bichito selvagem que invadir as minhas E aí pessoal, tá ligado? Eu vou fazer aqui um unboxing mais rápido que vai ter no canal Na fase da história, tá ligado? Tá abrindo agora aqui, que com uma mão tá osso Eu vou abrir aqui, só pra mostrar pra vocês Vou gravar né, porque eu queria gravar legal Esse aqui, tipo, tá embaçado pra gravar legal Então vou gravar desse jeito mesmo Beleza aí pessoal, eu já comecei a abrir aqui o produto Lembrando que eu comprei na Aliexpress, tá? Aí ele vem aqui ó Ah, chama Não vem mais nada aqui dentro Provavelmente Desculpa aí a qualidade, tá ligado? Mas é porque eu quero usar o produto Então fica pra lá Que que é isso aqui pessoal? Isso aqui é uma paradinha que você coloca no seu pescoço Pra frio né, pra você andar de moto Pra frio, pra sol Olha lá os modos de usar dele aqui Pode usar assim, assim Desse jeito aqui ó Que é pra moto Várias maneiras tá? Agora vamos Vou ter que dar outra pausa também Abre aí o segundo plastiquinho O modelo que eu comprei Espero que tenha vindo certo Foi do Anonymous Então bora ver aqui né E veio correta Aí ó Agora vou Esticar ele vai um pouco aqui Ó o bichão é grande Vem assim Vem assim ó Deixa eu ver a costa aqui Costa também Tem Outro desenho Agora vou usar ele aqui E mostrar pra vocês como é que fica Aí pessoal Esse aí é pra vocês terem uma ideia Como é que fica Uma das maneiras de usar ele Tô usando assim Que eu ouvi ele usar na moto Que ligite o Draper Tá ligado? Que ligue É isso aí pessoal Não esqueça de curtir Se inscrever no canal Demorou É nóis Valeu Falou Fui Da like Ai mano Na moralzinha